Uma das empresas que mais gera polêmica atualmente aqui em Matão continua sendo a empresa Colorado, prestadora de vários serviços aqui do município, entre eles a coleta de lixo. Na sessão desta noite de segunda-feira, o vereador Nau apresentou um requerimento à empresa. E Nau, qual é o sentido deste requerimento? Já que várias vezes a gente sabe das polêmicas que estão na cidade, conforme eu disse, devido a esta empresa, mas desta vez, qual é a sua dúvida? Eu quero saber todas as documentações que eles têm, se eles têm condições financeiras de cumprir o contrato. Quando a prefeitura atrasa, eles têm 90 dias para não parar, e estão parando e estão brincando com o povo. Então, estou cobrando a Colorado, quero ver se os caminhões são próprios, se não são próprios, as condições financeiras, a CND, todas as documentações que foi feita o contrato. Então, agora estou de olho nele e vou cobrar, que o povo já paga os impostos. Agora, falta e atrasa o pagamento e para a coleta de lixo. Isso não é certo. Então, quero ver como está esse contrato para poder cobrar deles realmente, e do prefeito. Você acha que realmente existe algum problema na documentação da empresa? Olha, eu sou que nem Tomé, acredito vendo. Então, estou pedindo toda a documentação para poder conferir, uma por uma, se os caminhões são, se não são, a CND deles, todos. E eu vou aguardar já esse requerimento meu que foi aprovado nesta casa. E eu tenho certeza, eu quero tirar toda a dúvida para passar a população. Você acha que então a empresa possa estar operando aqui na cidade de forma irregular? Eu acredito que pode sim. Então, por isso que eu quero toda a documentação. Porque como vereador, eu sou obrigado a fiscalizar e sou responsável pelo povo. Obrigado. Obrigado.